A ordem de serviços para a construção da arena foi assinada nesta quinta-feira pelo prefeito de Pato Branco, Robson Cantu. A obra é esperada há muito tempo. A expectativa do início dos trabalhos vem desde o ano de 2018. A arena, que antes era só um projeto, passará a ser uma realidade. Nós vamos concretizar o sonho de todos os patobranques. O Pato Branco respira esporte, gosta de esporte e nada melhor do que ter uma arena à altura do esporte patobranquense. Pode ter certeza que não vai ser a maior, mas vai ser a mais linda do Brasil. A previsão de gastos com as obras é de um pouco mais de 27 milhões de reais, sendo que 4.750.000 foram destinados pelo deputado Jacobo. Já o restante será utilizado os recursos próprios do município. O terreno está situado na paralela da BR-158, ao lado do estádio Os Pioneiros. A obra deve ficar pronta no prazo de um ano e meio. A obra tem em torno de 8.200 metros quadrados, né? Ela está orçada em um pouco mais de 27 milhões e ela tem uma capacidade para 4.800 pessoas. É uma obra de grande porte, ela vai ser feita em pré-moldado, né? Ela sofreu algumas alterações ao longo do tempo, né? Vocês acompanharam isso, ela estava em outro lugar, agora veio aqui do lado do estádio. Mas, nesse meio tempo, também sofreu melhorias, né? Então, é uma obra agora que a engenharia aqui da prefeitura vai acompanhar, vai fiscalizar com muito zelo, com muito carinho, é uma obra que a gente esperava há muito tempo, né? E pretendemos usar essa estrutura o mais breve possível. E aí